Pai, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora, para que o dia de hoje seja completamente transformador. Que o Senhor tenha a liberdade de examinar o coração e sondar a mente, a fim de trazer a existência, trazer a luz, a bondade, a justiça, porque os teus olhos são olhos de graça e amor. Revela aquilo que é bom, mostra-nos como melhorar. Porque eu sei que o Senhor quer nos entregar grandes recompensas. Eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora, para que o teu Espírito Santo possa convencê-la de um plano extraordinário, escrito pela própria mão de Deus a respeito do seu futuro. E que haja vontade, tanto querer quanto efetuar, de realizar a tua vontade como é feita nos céus, aqui, onde nós estamos agora. Eu clamo, Senhor, para que nesse dia, ele e ela sejam encorajados a dedicar um tempo para olhar a sua criação, contemplar a natureza e fortalecer a fé de que existe um Deus que recompensa aqueles que o buscam. eu creio, Senhor, que nenhuma mudança é possível, nenhuma mudança relevante, constante, é possível sem que haja a intervenção dos céus. que hoje seja um dia de encontro com a verdade, que hoje seja um dia de sinais, prodígios, maravilhas, que hoje seja um dia de um toque de amor, que hoje seja o dia que você que está me ouvindo sinta, talvez, na simplicidade de uma brisa, uma mensagem do céu dizendo, ei, eu também acredito em você. Ah, Senhor, eu oro por esta mulher, por este homem, por esta família, eu oro, Senhor, por este dia de trabalho, oro por esta empresa, oro por este projeto, este sonho, eu oro, Senhor, por este filho enfermo, por esta mãe, Senhor, eu clamo pelos pedidos desta casa que neste mundo, um dia pode estar em aflição, em agonia, eu oro, Senhor, por este coração cheio de dúvidas, por este lugar de solidão, eu te apresento, Senhor, tudo aquilo que o Senhor conhece, eu não, porque eu sei que o Senhor reina sobre tudo. seja como uma brisa suave e ao mesmo tempo refrescante de um dia muito quente, seja como um gole de água gelada num momento de muita sede, seja assim o refrigério sobre a nossa alma, no dia de hoje, através da Tua Palavra, que nos faz lembrar todos os dias que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa segurança, do Senhor vem a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, eu oro a Deus, o nosso Pai, clamando por este coração, para que ele tenha sede de justiça, fome de verdade e encontre a paz, buscando a Tua presença, que este dia seja um dia de respostas, seja um dia iluminado e assim eu oro, crendo e já agradecendo, porque eu sei que Tu és fiel, que Deus abençoe o seu dia, deixe aqui a sua curtida e os seus comentários.